Vai ser um jogo muito complicado das duas partes. Para a equipa, Leonina, regressar aos triunfos. Vai ser um jogo muito complicado das duas partes. Na primeira volta perdemos e vamos entrar neste jogo com a DNA Sporting e dar uma boa resposta aos adeptos. Vai ser um derby, vai ser um jogo muito competitivo e as duas equipas querem ganhar e vai ser um jogo para nós crescermos cada vez mais. O jogo de Belenenses fica para trás e nós estamos só focados no jogo contra o Benfica e vamos tentar dar uma boa resposta para regressar as vitórias.